Como conversar em inglês? Como iniciar uma conversação? Como quebrar o gelo para poder quebrar aquele medo inicial e você conseguir conversar, fazer amizade com alguém? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu não só vou responder essa pergunta para você hoje, como também vou mostrar junto como funcionam as minhas aulas. Check it out! Hey guys, it's me, teacher Thiago e eu já estou aqui na frente do meu computador para poder mostrar para vocês como é uma das minhas aulas. Então, essa aula aqui que eu separei para vocês é o seguinte How to Introduce Yourself and Break the Ice Então, essa aula eu montei para um dos meus alunos que é como você vai se apresentar e quebrar o gelo. Então, para uma pessoa que quer começar a conversar, puxar assunto hoje, como é que ela faz? Então, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje nessa aula. Então, first things first. How to Introduce Yourself and Break the Ice First, say where you're from. Hi, my name is... or hi, I'm... I'm from... etc. For example, hi, my name is Thiago or hi, I'm Thiago I'm from Brazil I'm Brazilian Então, você vai falar essa frase aqui Hi, my name is... ou hi, I'm... e I'm from... e você pode falar depois I'm... e aí você fala nacionalidade, tá? Então, se você quiser pausar o vídeo agora, repetir, não tem problema nenhum que você pode fazer, tá certo? Agora, now, some nationalities for you Então, eu vou te ensinar algumas nacionalidades para você saber para quando você ouvir, você não tomar um susto, tá? Então, você pode repetir depois de mim se você quiser, tá bom? Brazilian American Português Japanese Spanish Ok? Então, você tem isso aqui para você começar e dizer de onde você é Então, para você se apresentar, você já tem isso daqui, tá? Eu sei que parece muito comum, mas é o padrão, tá, gente? Quando você vai usar cada um My name is... é quando você tiver uma situação que você realmente não conhece ninguém Se você está ali, por exemplo, num parque Viu uma pessoa legal e quer se apresentar Você fala Hi, I'm... e I'm from... Tanana Ok? Agora, como você vai se apresentar numa situação real? How you are going to introduce yourself in a real situation? Então, eu criei um vídeo aqui para vocês E eu vou mostrar para vocês aqui agora Oh, meu Deus! Introduce-nos! Mas isso é Chandler E você conhece Monica e Ross? E isso é Phoebe e isso é Joey Aquela parte ali, o que a gente viu é o seguinte Para você se apresentar num grupo de amigos, você fala This is... that is... E aí você apresenta os seus amigos ali rapidinho para a pessoa que você está conhecendo, tá certo? Agora é o seguinte Tiago, tem como eu começar uma conversa? Tem sim Então, to start a conversation in English You need to break the ice Ou seja, para você começar, você tem que quebrar o gelo Puxando algum tipo de assunto Qual o assunto? Você pode falar de weather, né? Do tempo Você pode falar de cor Você pode falar de pets Você pode falar de food Você pode falar de sports e etc Tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos De algumas perguntas que você pode começar Então, olha só What's your favorite color? Ah, my favorite color is red Do you like cats or dogs? I love dogs Or I love cats What's your favorite food? Ah, I love pizza Do you like sports? Yes, I love sports What's your favorite sport? Oh gosh, I love baseball Or I love football Então, aí você já tem assuntos para você realmente começar uma conversa Puxar um assunto ali Desde que você tenha a oportunidade de fazer isso, tá certo? E, last but not least Now, let's have a real conversation Então, você vai poder treinar isso aqui Então, por exemplo Hi, I'm John I'm from England How old are you? Ah, I'm 27 years old What's your favorite sport? Ah, my favorite sport is baseball Do you like birds? No, I don't like birds very much Do you like dogs? Yes I like dogs Do you have any pets? Yes Two dogs and one cat E, aí você vai Respondendo essas perguntas que estão nessa roda aqui E, dessa forma, você consegue Break the ice Ou seja Você consegue quebrar o gelo E você tem assuntos ali Para você começar Conversar E fazer amizade com a pessoa E, aí, gostou? O que você achou? Achou legal? Me diz aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber a sua opinião Se você quer mais disso Quer cada vez mais aulas Então, eu te convido a você se inscrever No canal Porque toda semana A gente está tendo um vídeo aqui Novo Muito bacana Seja de um aplicativo legal Para estudar Seja de uma dica de livro legal Seja uma dica também De algum tópico Que você queira saber É só deixar aqui nos comentários Eu vou ler E, se tiver muita gente pedindo Com certeza Vai virar vídeo Tá? Se você achou Esse vídeo legal Te ajudou E foi útil para você Deixa o seu like Porque isso me mostra E que você quer mais conteúdo Sobre isso Também me motiva Continuar fazendo vídeo Como esse Tá certo? Ok, galera Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau